Perfeitos são os dias e ainda mais perfeitas são as noites, desde que você veio preencher a minha vida de felicidades indescritíveis, felicidades inumeráveis, eu te amo tanto minha eterna namorada, você sempre foi maravilhosamente linda, perfeitamente perfeita, em todos os sentidos e em todos os aspectos com sua maneira de estar e ser tão especial e principalmente na forma como me trata, como seu homem apaixonado, no amor e no carinho e até na atenção que dedicamos um ao outro, eu sei que somos perfeitos para viver esta louca aventura de amar e ser amados, você meu bem, você está e eu também vou estar sempre presente, constantemente honrando esse intenso amor que me liga a você e me faz tão feliz. Como é bom ter você ao meu lado, você é meu amor, minha companheira, minha namorada perfeita, nosso amor é tão especial meu bem, porque você torna tudo melhor e até os momentos mais normais são como uma aventura feliz ao seu lado, faria qualquer coisa por você meu amor e venceria qualquer desafio ou ultrapassaria qualquer obstáculo para manter a nossa relação. na verdade, você me faz tão bem, tão bem, tão bem que jamais vou permitir que algo ou alguém estrague o que temos um pelo outro. querido, querido, você não é só minha namorada perfeita, você é o amor da minha vida e isso não tem preço, é valioso demais. prometo amar e cuidar de você todos os dias da minha vida, meu bem, minha maior felicidade é ter você, pois todos os dias eu sinto uma alegria imensa e uma razão de ser feliz tamanha, pois eu sei que Deus me abençoou com você, me trouxe com você, me trouxe você para ficar ao meu lado e agora sim apaixonadamente eu vivo, sabendo que você é a minha alma gêmea e olha, todos os dias, meu bem, eu estou aqui me esforçando para fazer valer a pena esse amor tão gostoso. Sabe, te namorar é tão especial, namorar para mim é saber que você tem a pessoa que está disposta a te alegrar nos momentos tristes e da mesma forma está disposta a ficar feliz por uma conquista da gente, não é? Namorar você, meu bem, é sentir aquela sensação gostosa, sensação gostosa de saber que não existe nada mais bom no mundo do que estar vivendo aquele momento. Eu amo você, meu bem, eu amo você por me transformar em um homem melhor, eu amo você por fazer eu me sentir tão seu. Eu amo você, meu bem, eu amo você por você, meu bem, está sempre ao meu lado, a todo instante, eu te admiro mais ainda. Eu amo você, meu bem, eu amo você por você, meu bem, você sente o meu coração bater de pertinho, você veio para ficar do começo, meio, sem nenhum fim. É amor que sentimos um pelo outro e sempre será nós dois, juntos, por toda a vida e para sempre. Independente dos problemas que surgirem para nos afrontar, seremos sempre eu e você, eu por você e você por mim. Estaremos juntos, meu bem, até o fim, porque juntos eu sei que venceremos, sempre estaremos juntinhos, coladinhos. Porque você, meu bem, é o amor da minha vida e eu te amo, meu bem, te amo tanto, te amo e sempre vou amar você, meu grande e verdadeiro amor. Meu amor, minha menina linda, minha garota, meu brotinho, já falei que sou louco por você, não? Eu repito, meu bem, você é a razão da minha felicidade. E às vezes, eu sei, eu sinto que poderia dar mais, ainda mais para você, oferecer mais de mim, sabe? Você é a razão de eu ser tão feliz e tão apaixonado como sou assim. É uma vontade tão grande de te abraçar. Realmente, eu não imaginava que minha vida pudesse ser tão abençoada como é, desde que estamos juntinhos. E vamos viver muitos anos assim, meu bem, pois os meus planos é estar ao seu lado por toda a minha vida. E é maravilhoso saber que tenho uma mulher exemplar ao meu lado. Você é minha princesa, meu benzinho, meu docinho de coco. Por isso, eu sempre sinto a necessidade de abrir o meu coração para você e te fazer a mais linda carta de amor. Uma mensagem apaixonada para você, que é a minha musa, a minha eterna namorada. Acho, meu bem, que nunca serão suficientemente assim capazes de descrever o que eu sinto por você essas mensagens. O carinho que tenho por você. Eu acho até que nunca serei capaz de falar todas as coisas que me apaixonam em você, meu amor. Mas esta mensagem já é um começo. Para dizer, meu bem, o quanto eu sou feliz porque te amo. E que faria realmente qualquer coisa para te ver feliz. E isso não tem preço, meu bem. O seu amor e a sua felicidade são duas coisas as quais eu prezo muito. E tenho um respeito enorme pelo seu sentimento. Eu amo você, meu bem. Você é valiosa demais para mim. E por isso eu realmente prometo te amar e cuidar de você todos os dias da minha vida. Te fiz esta cartinha de amor apaixonado. Com o coração acelerado. Para que você saiba que é tudo na minha vida. Um beijo bem gostoso, cheio de carinhos do seu mineirinho, do seu poeta. Que só sabe falar do amor que sente por você. E é o amor maior do mundo. É verdadeiro. Um beijo, minha princesa. Confira sua inscrição em nosso canal. Deixe o seu joinha. E não se esqueça, meu bem. De abrir o seu lindo e doce coração nos comentários. Te amo, vida. Te amo, vida. Te amo, vida.